Música 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 Aí o codo, o codo! Isso! Entra! 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 Bem parado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Abraça! Abraça! Ciega o lado! Ciega o lado! Isso! Isso! Bem parado! Bem parado! Vamos lá! E o Mochegi batea! Isso! Fue o lado! Patea! Isso! Bem parado! Não se agarra! Não se agarra! Não se agarra! Não se agarra! Isso! 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 Bem parado! Bem parado! Vamos lá! Não se agarra! Não se agarra! Isso! Bem parado! Não se agarra! É a sequela! Não se agarra! E a sequela! Não se agarra! Não se agarra! Pessoa! Não diga! 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 Leão, te rodilharia a terra... Então você está morada! Boa! 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 Bem! Lão! Leão, vai para a terra! Isso, 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 isso. 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 Isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso, isso.